Música Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Chá com Arte, Atrizes em Diálogo, foi realizado no dia 8 de março, no Teatro Lima Penante. O evento reuniu artistas de vários segmentos. É um evento que a gente organizou a equipe do Núcleo de Teatro Universitário desde o ano passado, aqui no Teatro Lima Penante. É uma reunião, é um chá com as atrizes. Geralmente os chás, as tradições é que sejam de 5 horas da tarde, então a gente quis promover esse ritual e convidar as artistas paraibanas em geral, não apenas atrizes da Paraíba, mas cantoras, além de atrizes, artistas plásticas, camareiras, todo mundo que esteja envolvido com a arte. Em sua segunda edição, o evento contou com a participação da primeira dama do Teatro Paraibano, a atriz Zezita Matos, que recitou o poema Mãe, de Giovana Belli. É o projeto Muduras Poéticas, em que eu leio poemas e três amigos fazem um fundo musical, uma mudura musical, enquanto eu leio poemas. Hoje, como nós estamos, queiramos ou não, é no nosso dia, né, que é todo dia, mas hoje é um dia, queira ou não queira, especial para a gente dizer que vamos à luta, então eu vou ler um poema A Mãe, de Giovana Belli, que fala exatamente da mulher que troca o vestido pela calça, a bolsa pela mochila, e sai para lutar contra os famintos. Zezita ainda ressaltou a importância de reunir mulheres de vários segmentos artísticos. Eu acho que é uma forma da gente exatamente lutar contra o que está acontecendo, de tanto feminicídio, de tanta agressão, sabe? A gente tem que botar a boca no trombone, e essa é uma forma. Eu acho que hoje a gente tem isso, um grupo de pessoas que vêm, não para festejar, não festejar e dizer, olha gente, nós estamos aqui. Mônica Macedo faz parte da Companhia de Teatro Oxente. A atriz apresentou parte do monólogo Marias. Tem como pano de fundo o universo feminino, tem como foco a vida de mulheres, mulheres do passado, tem uma inspiração na vida da rainha Melis Stuart, da Escócia, e naturalmente a prima dela, a rainha Elizabeth. E a gente faz uma conexão com essas mulheres de hoje, mulheres guerreiras, mulheres batalhadoras, mulheres que defenderam alguma causa, que se defenderam diante do mundo. Então a gente traz para a cena a lembrança dessas mulheres, que foram tão importantes na história do mundo. Além de atrizes paraibanas, entre as convidadas estava a professora de dança formada pela UFPB, Quilma Farias. Estar dentro de um mesmo espaço, conseguindo trocar trabalhos e vivências com artistas de todos os segmentos, do teatro, da poesia, da música, todo mundo interagindo, conversando, falando sobre suas caminhadas. Me sinto plenamente honrada, agradeço demais o convite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.